Eu morava numa casa década de 40, sou um apaixonado por essa década, 40, 50, e vim para uma casa moderninha. Que gracinha! Deve ser a varanda aqui, né? A parte do fundo, talvez. Mas eu adoro essas texturas mais naturais, né? A terracota, o cimento queimado, muitas plantinhas, amo. Aquela parede ali no fundo parece ser de tijolo também, né? Eu acho muito bonito quando a gente deixa o tijolo assim, aparente. Isso, né? 60, indo para o 70. Ah, aqui deve ser a frente, né? Muita planta, né? Olha essa floreira aqui, gracinha, aqui em cima. Dá todo um charme. Adorei a porta também de vidro e madeira. Gosto muito de esquadria de madeira.